O meu conceito é uma mulher que precisa ser inteligente, educada, exercer a sua cidadania em prol de todos, sabe? Não é só a beleza. Eu acho que a beleza é algo que chama mais atenção, mas o conteúdo do ser humano, na minha concepção, é a inteligência, ser uma pessoa humana, que pensa no bem-estar de todos. Vamos conferir agora mais um pouco das finalistas do Miss que desfilam neste palco a partir das 10h30 da noite. Camila Fernandes representará a Ibirité logo mais. Com 20 anos, a mineira pesa 57 quilos e tem 1,70 de altura. Cíntia de Assis nasceu em Itabira, tem 24 anos e trabalha como modelo. A sua cor predileta é a vermelha. Dani Mendes é a candidata de Itapecerica. A jovem de 22 anos também é modelo e está de olho nas novas oportunidades depois do concurso. Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, terá como representante a mineira de 25 anos, Gabriela e Salomão. Uma curiosidade sobre ela. A avó foi Miss na década de 20. Isabelle Magalhães nasceu em Sabinópolis e é estudante e modelo. Aos 24 anos, a candidata tem 1,81 de altura e 103 de quadril e também 68 de cintura. As candidatas tiveram dias intensos. Foram horas de ensaios para poder fazer bonito aqui no teatro. Determinadas, concentradas, olhares atentos a cada explicação. Assim foi o clima do último ensaio para o Miss Minas Gerais. Muita expectativa, né? Na verdade, o esforço dessa semana toda que a gente ficou junto está sendo avaliado hoje. Nosso desempenho na passarela, nas coreografias. As Misses ensaiaram com um traje de gala. E também com um temido traje de banho. Eu acho que lá na hora o frio na barriga é inevitável, a borboletinha no estômago, a mão começa a suar. Mas eu tenho certeza que todas aqui estão muito bem preparadas e vamos ver o que os girados vão mandar, né? A iluminação, efeitos visuais também foram testados, além das câmeras. O ensaio é muito importante. Antes de mais nada, isso é um espetáculo, é um espetáculo para a televisão, é um espetáculo para o público estar aqui. É um concurso feito de uma forma com que ele seja também um entretenimento. O ensaio é muito importante, a gente vai efetivamente, exaustivamente ensaiar isso que a gente vai fazer aqui agora. Enfim, mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue um resultado à altura do que a gente está esperando. Mais de quatro centros profissionais estarão envolvidos na transmissão do Miss Minas Gerais 2014. E é dali daquele palco que daqui a pouquinho, a partir das 10h30 da noite, ao vivo, na tela da Band, que Renata Fan e Tony Garrido vão anunciar juntos a grande campeã do concurso. Vamos saber agora um pouco mais as candidatas escolhidas para a disputa do título de Mulher Mais Bonita de Minas. Jéssica Flores nasceu em Brumadinho e tem apenas 19 anos. A candidata à Miss Minas Gerais é designer gráfica e adora bolo de chocolate. Juliana Machada de Alfenas, no sul do estado, tem 25 anos e, como medidas, 57 de cintura, 81 de quadril e 85 de busto. A canceriana trabalha como modelo e maquiadora. Karen Porfiro é de Timóteo e tem 23 anos, pesa 58 quilos e mede 1,74. A fã da cantora Beyoncé trabalha como modelo e atriz. A representante de contagem na região metropolitana da capital, Carolina Reis, tem 21 anos e também é modelo. A candidata aposta na simpatia e na simplicidade para levar a coroa. Lara Mesquita é de bom despacho e tem apenas 19 anos. Do signo de leão, a jovem estudante tem como leitura favorita o romance A Menina que Roubava Livros. Então vamos saber mais um pouquinho da história das finalistas do maior concurso de beleza do estado. Litch Ellen Millen é de Itamarandiba, que faz parte do Circuito das Pedras Preciosas. Com apenas 18 anos, a escorpiana sonha com a coroa de Miss Minas Gerais. A jovem pesa 60 quilos e tem 1,79 de altura. Ludmilla Werneck é a representante de Belo Horizonte. A advogada tem como medidas 64 de cintura, 96 de quadril e 87 centímetros de busto. Luísa Gâmbaro nasceu em Ouro Fino. A estudante tem 21 anos, pesa 57 quilos e mede 1,73. A cor predileta é o verde bandeira. A representante Tiradentes é a mineira Maíra Rodrigues. A estudante de 23 anos é do signo de Capricórnio e adora massa trufada. Para representar Campo Belo, Marina Salume se prepara há dois anos. Aos 22 anos, a jovem pesa 60 quilos, tem 1,78 de altura e 91 de busto. Nós vamos para o intervalo e na volta mais do Miss Minas Gerais para você. Simpatia. Acho que é a maior qualidade. E isso traz tudo. A beleza, o sorriso. Acho que a simpatia é a melhor característica para ser uma missa. Jornal Band Minas. Oferecimento.